E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e estou trazendo para vocês Jack in the Dark. Esse aqui que é um joguinho que ele tem muita referência ao segundo jogo, Alone in the Dark 2. Na verdade esse aqui é um jogo que, se eu bem me lembro, ele foi lançado após o Alone in the Dark 2 ou quando o Alone in the Dark 2 estava para ser lançado, eu não me lembro ao certo. Eu vi essa informação em algum lugar, mas já me esqueci. E esse jogo aqui, ele faz, ele é meio que uma propaganda, ele é bem curtinho. E ele é praticamente uma propaganda do segundo jogo. Tanto que, se eu bem me lembro, eu vi em algum lugar que os três jogos de Alone in the Dark, eles foram traduzidos oficialmente para português brasileiro. E se eu não me engano, essa tradução aqui, ela é uma tradução oficial. É claro que vai ter alguns bugs na tradução, mas isso daí é mais do Dozbox. E é um emulador que é praticamente oficial do Steam. O meu Alone in the Dark, ele não é o da Steam, ele é o da GOG. Mas é a mesma coisa, tanto o da GOG quanto o da Steam, eles são praticamente a mesma coisa. O jogo, quando você compra ele, tem um emulador, um Dozbox, porque os computadores atuais não conseguem rodar o jogo. Acho engraçado que a tecnologia evoluiu tanto a ponto de o que é antigo não funcionar no que é novo. O jogo deveria ser, já que ficou muito mais recente, muito renovado, deveria funcionar até o que é antigo. Mas é aquilo, eu sei que tem muitos fatores para não funcionar e tudo mais. Mas eu não vou adentrar nesses detalhes, é só uma curiosidadezinha e uma coisinha extra. Bom, foi produzida para Infrogames, tem aí todos os créditos de todo mundo. Coisas que eu não vou entrar em detalhes, porque não tem necessidade. E vamos para o próximo livro, que aqui sim conta a história. Grace Saunders. 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 Eu não sei pronunciar o nome dela. Está perdida numa cidade... está perdida na cidade grande. Por detrás da janela da loja, vê uma luz brilhar. Há muito tempo que ninguém ousava abrir esta porta. Mas quando se tem oito anos, até a lua festeja o dia das bruxas. Dá para ver que, diferente do Alone in the Dark 1, que as letras maiúsculas, elas não tinham essa fonte diferente, aqui ela tem. Eu não sei se na tradução oficial, a original que veio aqui para o Brasil, ela era assim, ou se era aquela que a gente jogou no projeto de Alone in the Dark. Mas vamos parar de falar e vamos continuar este extra. Dirigindo as bruxas, The Little Shop, a lojinha... Brinquedos. Então entramos aqui, numa lojinha de brinquedos. E essa personagem, que... Pelo que deu para ver, ela ficou presa na lojinha de brinquedos. O que será ela? Bom, isso descobriremos em Alone in the Dark 2. Como esse jogo, ele veio para mim... Eu comprei o pacote com os três jogos de Alone in the Dark. O primeiro, o segundo e o terceiro. E ele veio no primeiro jogo. Então eu resolvi trazer, após finalizar o primeiro jogo de Alone in the Dark. Você encontra uma moeda. Vamos levar então. Muito bem. Vamos prosseguir para cá. E tem aqui. Você encontra um candeeiro de petróleo. Uh, perfeito. Será que vamos encontrar alguma coisa por aqui? Vamos procurar. Deixe-me pensar. Não há nada de interessante. É, então não tem nada de interessante aqui. Será que aqui perto do lixo tem? Vamos ver. Hum, tem um livro aqui. Será que tem mais alguma coisa? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não há mais nada. Mais alguma coisa aqui. Mais nada. Vamos ler esse livro. O livro dos brinquedos. Uma coletônia de contos por Alfred Kruger. 1924. Edições Carpenter. O Palhaço Beppo. De acordo com a lenda, este boneco é capaz de marchar seguindo a candência de um tambor. Foi o único brinquedo que eu pulei ali sem querer. Foi o único brinquedo que pertenceu ao infame Jack, o estripador. O Cavaleiro. O Cavaleiro. Esse brinquedo patriótico foi criado seguindo as orientações do pintor Jericaut, segundo seu famoso quadro Oficial de Cavalaria da Guarda Imperial. Ali o orientações está meio estranho, mas é por causa do Doss Box, pelo que eu fiquei sabendo. Rusty. Sempre às voltas com batom e maquiagem. Rusty foi comercializada com o nome de Anjo da Guarda. Infelizmente, por preferir o lazer ao dever, atribuíram-lhe outro nome. Pipe. O Pintado. Devemos este boneco parodista mais disciplinado. Devemos este boneco parodista mais disciplinado aos talentos do famoso escultor italiano Gepetto. Segundo a lenda, tempos depois, Pibbi foi... Deixa eu só colocar a música de volta. O Comboio de Santa Luís. Este trem mecânico maravilha de precisão. Esse trem mecânico maravilha de precisão foi oferecido a Herbert Hemmington, presidente da estrada de ferro da costa do Pacífico, no dia em que os Estados Unidos foram completamente ligados por um comboio, ou seja, trem. Para quem não sabe o que é comboio, é trem. Os portugueses que assistirem ao canal vão saber o que é comboio, mas alguns brasileiros podem talvez não saber, porque não é uma palavra usual. Então, comboio é trem. Também, comboio pode ser utilizado para outros tipos de transporte, como ônibus. Se eu bem me lembro, comboio também pode ser utilizado para ônibus, mas deu para entender. Comboio é aquele que se refere a trem. Pequeno polegar. As suas botas de sete línguas... Talilém... Léguas... Sete léguas. Não, na verdade isso é certo. É léguas mesmo. Eu não vou entrar em detalhes e explicar algumas coisas, mas... Deu para entender. As suas botas de sete léguas faziam o normachá. Infelizmente, esse brinquedo foi tão pouco vendido que hoje só restam alguns exemplares. O Espírito de São José Esse aviãozinho mecânico construído pela Shooter LTDA é uma cópia fiel do primeiro manoplo que, em 1919, voou de Nova York até Los Angeles. Loirinha. Sempre vaidosa. Essa boneca de Nuremberg foi uma alegria para milhares de crianças. Por ter cabelo verdadeiro, era uma peça valiosa para qualquer colecionador. Indrani, de Bali. Durante o século passado, na Índia... Ali deveria estar maiúsculo com acentuação, provavelmente. Então por isso que deve ter bugado. Na Índia, essa bailarina do templo de Shiva foi muito popular. Quando Kipling a trouxe para o Ocidente, não imaginava a fama que ela viria a alcançar. Jack in the Dark O artesão irlandês que criou este brinquedo inspirou-se no terrível pirata One Eye Jack. Segundo o Jack de um olho só. Segundo consta, só alguns doces conseguem acalmar suas fúrias. Contos para o dia das bruxas. Uma edição ruda. One Eye Jack Espera, deixa eu só colocar a música de novo. Volta a música. Volta a música que eu disse. Ativa, ativa. Pronto. Eu não gosto que fica sem música. Eu acho muito chato quando fica sem música. One Eye Jack Era uma vez um Jack in the Box que se chamava One Eye Jack. Ou seja, era uma vez um Jack numa caixa que se chamava Jack de um olho só. Era tão feio e tão mau que após aterrorizar os brinquedos que marchavam ao som de um tambor, raptou a pessoa mais simpática do mundo. O Papai Noel. Só uma bruxa, mesmo não muito profissional, seria capaz de libertá-lo. No entanto, assustar o guloso Jack de um olho só pode ser uma tarefa fácil se refletirmos um pouco. Bom, já deu pra ver bastante coisa aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no cantinho. Tem alguma coisa aqui. Parece que não. Vou ver de novo. Tá, não tem nada aqui. Ótimo, então. Vamos aproveitar, então, e vir pra cá. Podemos até dar uma olhadinha aqui. Cadê? Onde é que tá a visão do trenzinho? Aqui o trenzinho. Aqui podemos ter a visão do trenzinho. Mas nem dá pra interagir com ele. Bom, vamos só parar de enrolar. Esse jogo, ele é bem curtinho. Ele fica mais longo quando tem essa interação a mais com o livro. Cadê a moeda? Vamos utilizar a moedinha. Porém, ao utilizar a moedinha Vamos conseguir aqui Essas Rebuçados Encontra Rebuçados Porém, quando a gente consegue esses Rebuçados Jack One Eye Ele vai rir Essa boneca Ela vai vir atrás da gente Ela vai começar a falar algumas coisas invertidas Mas Se pegarmos esse candeiro E esvaziarmos Nos pés dela Ela vai escorregar Bom Isso é algo que pode acontecer Bom, vamos aqui pelo cantinho mesmo Vamos vir até aqui E vamos procurar E vamos encontrar um tambor Agora vai vir O outro boneco Que é o Qual era o nome dele? Deixa eu ver Cavaleiro Cadê o que tinha? Legos Legos O pequeno polegar Ele mesmo Ele vai vir atrás da gente Então vamos utilizar o tambor E assim fará com que ele entre Nesse baú Vai vir esse ursinho Também Não sei o que é isso Esse daí Ele também entra Nesse baú Com o tambor Já essa cobrinha aí Ela não entra Então temos que ficar Literalmente Atrás Desse baú Para que assim Ela comece a escalar Para ir sim E ir pra lá Ótimo Perfeito Agora vamos pegar Agora vamos pegar a vassoura De novo Para tirar esse som De tambor Tem um aviãozinho ali Que também foi dito Uma loja de brinquedos mágicas Um estojo de maquiagem E um espelho Muito bem Então Vamos chegar aqui perto Oh Olha só o que encontramos aqui Bom Vou me afastar um pouquinho E eu vou deixar Esses dois de maquiagens Aqui Temos aqui um ossinho de pelúcia E aqui temos um pirulito Aqui temos o papai noel Mas Tem lado de tão interessante Aqui nele Vamos deixar As bonequinhas se divertirem ali Com o estojo de maquiagens E Vamos vir aqui Ah Algo que eu não cheguei a mostrar Você também pode O jogo ele é curto Mas você também pode salvar ele Por exemplo Se eu chamar de Jack O jogo ele pode ser salvo Igual o Alone in the dark normal Agora vamos chegar aqui No Jack in the eye Vamos colocar esse pirulito Aqui Ótimo Quando ele se abaixar Vamos utilizar o espelho E isso Para com que ele Se assuste Perfeito E com isso E agora tem ali Uma abóbora Atrás No finalzinho Abóbora ali Na frente da lojinha E lá vem O papai noel Tá meio bugado ali Dá pra ver que tem Uma parte preta Mas os jogos antigamente Eles não eram feitos Em PNG Então Tinha realmente Um fundo preto Que eles tinham que remover E tudo mais De outros jeitos Eles usavam Várias coisas Para poder remover isso Bom Essas daí São algumas cenas Do Ola Unenda Dark 2 Tem também Um jeito que você Acaba perdendo O jogo Que é você Fazendo algumas coisinhas E aí você acaba Perdendo ele Vou aqui abrir o jogo De novo Opa Olha eu mudando ali Descendo Sem necessidade Bom Vamos carregar Aqui O jogo gravado Eu não Salvei aqui A toa Por mais que Pareça Que eu salvei A toa Pareça Fiz parecer Se você Por acaso Colocar o pirulito Aqui E não conseguir Usar A tempo O espelho Os que é Usar o espelho Usar outra coisa Acontece isso aqui Deixa eu utilizar Aqui o espelho Pronto Tarde demais Mas Nos outros dias Para ver os outros vídeos Aqui dos membros Da Elite Clássicos Muito obrigado A vocês que assistiram Até aqui E a gente se vê Nos próximos vídeos Aqui no canal Da Elite Clássicos Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo